Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro Era essa a plataforma que todos estávamos esperando Entre agora mesmo o link na descrição Salve, salve parceiro, para quem não me conhece Eu sou o Saulo e mano, eu vim fazer um vídeo um tanto diferente aqui no canal porque hoje eu vou em busca de uma skin em específico que é a Alpi Asimov StatTrek Field Tested Por que Field Tested, Salão? Por que você não quer uma mais top? Porque a Alpi Asimov só vai até Field Tested Ela não existe Minimal Ear e não existe Factor New Uma curiosidade para vocês Então eu quero a Alpi Asimov mais top porque eu acho a Alpi Asimov uma das mais lindas do jogo e eu quero começar a utilizar ela na minha gameplay Então tipo, vamos que vamos, vamos atrás dessa Alpi Asimov StatTrek A gente vai fazer tanto contrato quanto abrir caixas E estamos hoje aqui com a Má E a Má está participando aqui dos vídeos no canal Ela está me ajudando muito a gerar muito conteúdo tanto para o Instagram quanto aqui para o canal do YouTube E hoje eu tenho vim aqui avisar você que você ganhou um presente Eu ganhei um presente? Sim, ganhou um presente que vai para o canal amanhã Ah, qual? Você já ganhou Eu ganhei Você ganhou Você já tinha ganho Você já tinha ganho uma hora de sim no supermercado que você tinha concluído aquele desafio Deu certo Deu certo A gente vai gravar Mas qual o desafio de hoje? Não vai ter desafio Ah, já ganhei Você já ganhou Porque a galera Que simples Na verdade eu perguntei para a galera e a galera falou assim Ela merece, Saulão Então eu falei Então se merece, vamos dar Uma hora Eu tenho que ir no shopping já Então é uma hora de sim no shopping para você Nossa Você já sabe o que você vai pegar? Não, eu quero que você adivinhe E a primeira coisa que eu vou pegar Vamos ver se ele está caro Uma meia Boa! É mesmo? Uma meia Mano, você está ligado É que você tem que ir na loja Tem que ser ligeiro Você tem que ir na loja Pegar várias coisas da mesma loja Porque senão tem aquele tempo de passar o cartão Verdade Tem que ser ligeiro Não, você vai ficar em uma loja então Hum, aí fodeu Então galera Se você quiser assistir esse vídeo Vai estar aqui amanhã O primeiro vídeo do canal Para quem não sabe Está saindo dois vídeos por dia E a hora do sim no supermercado Que ela ganhou no primeiro vídeo Que a gente gravou Vai ficar lá no canal dela A gente vai postar no canal dela Para quem ainda não segue É Ma Anzoline O link do canal dela Vai estar no comentário fixado Assim que ela soltar o vídeo Também eu divulgo Nas minhas redes sociais Aqui no YouTube Vocês vão ficar sabendo Mano, se vocês estão gostando Desses vídeos aqui no canal Eu estou muito animado Estou gravando bastante Não se esqueça Já deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo E lembrando também Que este vídeo E todos os outros vídeos Aqui no canal São patrocinados pelo CSGO.net O melhor site de abertura De caixas atualmente Esse daqui é o CSGO.net E eu, na minha humilde opinião Acho muito mais rentável Abrir caixas nele Do que na Valve Na Valve Eu acabo perdendo bastante dinheiro No CSGO.net Tem dia que eu perco Tem dia que eu ganho muito Então, na minha experiência Eu já aprofitei mais No CSGO.net Do que na Valve Se você quiser depositar Para testar a prova real Você entra pelo link Que está na descrição Aí você vem aqui no site Clica no botãozinho verde Na esquerda E utiliza o cupom promocional Saulo S-A-U-L-L-O Para ganhar 35% de bônus Aí você clica em adicionar fundos a conta Caso você queira depositar Por cartão de crédito Ou Bitcoin Caso você queira depositar com skins Você clica em com skins E utiliza o cupom Saulo Da mesma maneira E caso você queira depositar Por boleto bancário Ou transferência bancária Você clica em viaj2apay Seleciona o método de depósito Que você quiser E utiliza o cupom Saulo Para depositar e ganhar 35% de bônus Além disso Você ainda participou De sorteios mensais O sorteio mensal do mês de agosto Que já vai ser finalizado agora A gente já está quase entrando em setembro É de uma M9 Tiger Tooth E para você ganhar Essa M9 Tiger Tooth É só você utilizar o cupom Saulo Quantas vezes você quiser No CSGO.net E mandar print no formulário Que está na descrição Quanto mais vezes você utilizar o cupom Maior é a sua chance de ganhar Hoje eu não tenho dólares Aqui no CSGO.net Porque o nosso conteúdo Será totalmente aqui dentro Do CSGO Estamos com 10 caixas de arma Da Operação Fênix Que pode vir a Alpia Zemove Essa é a Alpia que a gente está querendo Vê se você acha essa Alpia bonita A gente já não ganhou uma dessa? Já ganhou uma dessa Já, já É linda ela Nossa, eu queria muito aprender A jogar com ela Qual? Então você vai aprender Vou te ensinar a jogar de Alpia Porque eu sou o rei da Alpia Para quem não sabe Ah, você é mesmo? Sou Não, eu acredito Depois a galera vai lá no comentário E coloca assim Não É verdade Eu sou eu Galera Vocês tem que falar Apende, mena Pelo amor de Deus Pessoal, vai comentar Eu vou ler os comentários Eu sempre leio E ó, lá no mercado A Alpia que a gente está buscando Essa daqui ó Alpia Stat Trackers E Mopia testada em campo Que vale Nossa, é que é um Diferente 1140 reais É porque ó Lembra que eu te falei Que uma skin pode ter várias Uma skin Ela vai mudando O float dela Ela vai ficando mais desgastada Ou menos desgastada O que é float? Float é isso aqui ó Tá vendo que essa daqui Tá mais Tá meio escurinha Tá mais tipo pá Ela tá com float 041 Até que o float dela Não tá ruim pra uma bem desgastada Aí eu vou te mostrar Uma float tested Que é uma mais novinha Pá ó Inspecionar no jogo Tá vendo que muda? Ela fica mais clara Fica mais bonita Fica mais limpa Entendeu? É basicamente isso Então vamos abrir as caixas? Bora Imagina se a gente ganha ela E além dessas 10 caixas Eu vou fazer um contrato de trocas Que confesso que gastei muita grana Mas Ô Foi uma USP bonita Boa Bonita Factor New Vamos sortear pra galera essa USP? Bora Vamos sortear pra galera? Bora Então essa USP Guardian linda Factor New vai ser de vocês E quem vai escolher Quem vai ganhar essa skin É a Má Então já puja o saco dela aí nos comentários E deem sugestões do que que ela Do que que você vai pegar lá no shopping Que a gente vai partir pro shopping Dá ele e Meia Meia Só meia você vai pegar? Você vai pegar quantas meias? Umas 10 meias? Nossa eu amo meia Eu amo Eu amo Taca ali pra o melhor Meia barata Ufa Ainda bem que ela vai pegar meia Então pra você participar do sorteio dessa USP Guardian Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta alguma coisa E o seu trade link do lado Lembrando O comentário tem que ser puxando o saco dela Pra ela escolher você Pra ganhar a USP Guardian Ó Tem gente me mandando até no meu Instagram No direct Tem mesmo Tão apelando totalmente Até no Instagram Ela tá chegando Tem gente apelou muito Mas eu vou escolher um Dá ump né Você tem que escolher o do vídeo de ontem Pra gente mandar ump E acabou Você morre lá as vezes das armas Não sim Faz o Free Fire né Tem ump no Free Fire? Tem ump A W Tipo das skins do CS aqui Todas tem TecNine Tem TecNine no Free Fire? TecNine é qual? TecNine é essa daqui Não Não Tem Neguev? Tem É a É a Pessoal chamar de Rambo Rambão Rambão A gente não é chamar de Rambo A gente fala Rambão E essa daqui? Não tem né Dessa 12 Não Acho que não É muito diferente Da skin de lá A 12 Mas tem Aqui no CS Tem 3 tipos 4 tipos de dolo Tem M10 Vamos ver mais um TecNine Não tá compensando muito Mano imagina se vem a Alp E se vier a Alp A gente vai profitar demais Demais Eu gastei tipo uns 500 reais Pra comprar aquelas P90 Tudo aqui ó Essas P90 pro contrato Cada uma foi 50 reais Ou seja Eu gastei uns 500 conto E se vier a Alp A gente vai ganhar 1.100 Agora se vier Vai vim Vai vim A Alp Não tô começando até eu me empolgar Pra abrir as caixas Vocês tão vendo Até eu tô começando me empolgar Você não tava entendendo muito Nos outros vídeos Agora você já tá entendendo um pouquinho mais Um pouquinho assim Bem pouquinho Ai caramba É legal Abre a caixa Torce pra vir a Alp Desgruzada E agora a última Vai abre você Ele acha que vai dar certo Vai dar certo Vamos ver Ah de novo Só deu essa Mano Mas agora a gente vai fazer o contrato A gente vai colocar tudo isso daqui Todas essas skins aqui A gente vai colocar No contrato Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez P90 Cada P90 Na verdade eu acho que foi um pouco mais de 50 reais Acho que foi 60 ou 70 reais cada P90 Mas de qualquer forma Se vier a Alp A gente profita muito Se vier a Alp Chamilion A gente perde muito É 50% de chance de dar bom 50% de chance de dar ruim É tipo pegar uma moeda Jogar a moeda pra cima Eu tenho a mesma chance Vou até tomar um energético aqui Porque nossa Já acabou Meu Deus do céu Vamos lá Três Dois Você tá tensa? Vai clica Eu não quero nem ver Clica você Não, não Clica você Vai Clica É continuar É Continuar? Boa Caralho Caralho Veio a Alp Mas por que que ela veio bem desgastada? Você comemorou tipo a toa? Não Deu bom Deu bom Deu bom De qualquer forma Deu bom Mas por que que ela veio bem desgastada? Não entendi Era pra ela ter vindo Tá Compensou Compensou bastante 734 Boa Mas só tinha a P90 Foi bem desgastada Por que que veio uma Alp E uma Alp bem desgastada? Será que bugamos a Valve? Eu acho que bugamos a Valve Deixem nos comentários Qual o motivo da Alp Ter vindo bem desgastada Sendo que todas as P90 Eram Field Tested Mas de qualquer forma Conseguimos a meta aí do vídeo Essa vai ser a Alp Que eu vou utilizar pra jogar É a que eu queria Podia ter vindo muito ruim Podia ter vindo uma skin de 60 reais Deu bom Deu bom demais A gente profitou Que mó susto Você tomou susto Coloca de novo a cara dela Levando susto Adriana Não vai Boa Caralho Tome aqui Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta o like Todas essas skins Que a gente ganhou No vídeo de hoje Eu vou distribuir pra galera Nos comentários De qualquer forma São skins tipo Nhé Mas tem gente que gosta de skin Nhé Eu vou dar também Essa Glock aqui Muito logo Essa Glock é bonita Olha Muito linda Parece o céu Daquela foto que eu te mostrei Sim Muito linda Muito linda mesmo E conseguimos a Alpia As Imóveis Tati Track Nossa Foi muito milagre Então galera Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta no like Se inscreve aí no canal Eu vou indo nessa E eu tô de olho nos comentários Um beijão Um beijão do sol Pra todos vocês E fui Tamo junto Mens Um beijão do sol 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 Um beijão do sol